João Paulo Salve Tio Chico, beleza? Beleza Aqui é o João Paulo de Mojidas Cruzes Ô João Paulo, fala alto Uma dúvida aí que eu sempre tenho Por que a Honda Produziu moto boa 150 até 2008 só Depois de 2008 que entrou a injeção eletrônica Parece que sei lá Aquela obsolescência Programada que você disse Por que será que ela fez isso aí? Beleza? Forte abraço aí, parabéns pelo trabalho Então, cara As motos deixaram de ser varetadas Moto varetada Ela tem mais torque Menos cavalaria Aí a Honda, por questões também de Emissão de poluente, ruído Promote 4 Quando eles tiraram as motos varetadas As motos varetadas elas consumiam mais Priorizavam torque E menos cavalaria E aí o que que acontece? Comando de válvula, obrigado Hermando É Comando, árvore de comando, né? Ou comando de válvula Quando entra o Promote 4 Eles colocam a injeção eletrônica E colocam O comando de válvulas Obrigado, meus amores Daniel Davi Bintecu Hermano Timóteo Obrigado, meus amores Obrigado pela ajuda E aí, quando entra Árvore de comando de válvula Que agora o Fernando Bartola Tá me ajudando também Você tem um equilíbrio Você consegue equilibrar Torque, cavalaria Consumo Isso absolutamente melhorou Melhorou Qual é a proposta de um ACG? É uma moto urbana Ou seja, uma moto Genérica pra uso urbano Uso geral na cidade Em tradução livre Então é City General É uma moto de uso urbano Então quando você tem Uma moto de uso urbano Equilibrada Que entrega torque E cavalaria Com economia Fica mais interessante Obrigado, F Valeu Alisson, obrigado Um beijo, obrigado É... Aí você tem mais Um equilíbrio na moto Obrigado, André Ribeiro Beijo As varetadas Elas duram mais Lembrando que A minha Harley Por exemplo A Chiquinha Ela é varetada É uma moto varetada Então ela tem muito torque Ela tem um motor Extremamente durável Só que Aí eu não tô mais falando De Harley Tô falando da CG Quando vai pra... Quando eles mudam Eles pensam também Nos custos Aí o que que acontece O pessoal lá do... Do topo da Honda Fala assim Seguinte, engenheiros Vocês vão ter que fazer Uma moto que entregue Torque Potência Economia E seja barata Pra produzir Não pra vender Só Seja barata Pra produzir Pra gente produzir A gente Honda E que me dê Uma obsolescência programada Pra poder vender peça Porque não adianta Fazer uma moto indestrutível Como a gente fazia Nos anos 80 Início dos anos 90 Quer dizer Até os anos 90 E eu não girar peças Eu preciso girar peça Eu preciso fazer Com que minha rede Autorizada Venda peças Pra justificar O aumento Dessa rede E pra poder lucrar Também com isso Então Tudo é pensado Gente Não pensem Ah não A moto quebra Porque ela quebra Não é não A obsolescência programada É uma realidade Os caras Eles colocam Um material Que ele A partir de Tantas horas de uso Ele Quebra Ele se Ele Tem fadiga Vamos falar De um termo até técnico A fadiga No material Então Ele não vai Construir um material Indestrutível Ele não vai Construir um material Que vai durar Trinta anos Ele não vai mais Fazer isso As motos Antigas da Honda Eu tive uma moto De trinta e cinco anos Ela não quebrou nada Tinha quinze mil quilômetros Rodados Não quebrou nada Então assim Essas motos Honda Elas eram feitas Pra durar Hoje não Porque comercialmente É inviável Então essa transição Do Promote 3 Pro Promote 4 Eles pensaram Exatamente isso Passaram Pros engenheiros Da Honda Brasil Que são excelentes São competentes Mas tudo isso É calculado Tudo isso É exigido Eu quero uma moto Econômica Com bom torque Boa cavalaria Melhor do que as varetadas Que não tem Bom consumo Não tem velocidade final Que o povo Quer velocidade final Também Pode ver uma varetada Ela não chega Na velocidade final De uma injetada Com comando de válvula Não tem Não chega E eu quero uma moto Que me dê Giro Em peças Então você vai fazer Uma moto Com obsolescência Programada De X horas X horas de uso Porque na realidade O veículo Ele não tinha que ser Medido por quilometragem É errado Não sei se vocês Sabem disso Todo veículo Ele deve ser calculado Com horas de uso Assim São as embarcações São os aviões São até Até jet ski Assim As motos E os carros Eles deveriam ser O cálculo De vida De um veículo Deveria ser Por hora De uso E não Por quilometragem A quilometragem Ela é Extremamente Ineficiente No cálculo Eu vou dar Um exemplo Para vocês Quando você Está no engarrafamento Você acha Que o veículo Que vive No meio urbano Ele é mais Bem conservado Do que um veículo Que vive na rodovia Qual dos dois É mais bem conservado Qual dos dois Tem um tempo De vida Prolongado O veículo Que roda mais Na rodovia Ou o veículo Que roda mais Na cidade E vive no Para e vai Para e vai Eu respondo Claro que Ambos Sendo Ambos Com o mesmo Modelo O mesmo Ano De fabricação E as mesmas Manutenções Preventivas Ok Os dois Usam A mesma São dois Veículos de teste Esse veículo Que está na rodovia Ele vai ter Uma longevidade De peças Maior Dependendo Claro Do tipo De rodovia Que ele vai usar Que ele vai Eu estou falando De mesma Quilometragem Gente A mesma Quilometragem Um veículo De 100 mil Quilometros De rodovia Ele vai estar Mais bem Algumas peças Claro que Eu não vou dizer Todas Nem todas Vão estar Na mesma Condição Mas quando A gente fala De câmbio E algumas Peças Do motor Esse veículo Aqui Que roda Na rodovia Ele vai estar Mais bem Conservado Do que Esse veículo Aqui Gente Eu não estou Falando de Todas as peças Tem peças Como pneus Mesmo Pneus Desse aqui Vai estar Vai estar Mais desgastado Do que Desse aqui Que é da cidade Por favor Não vamos botar Tudo na panela Não é 100% Mas eu compraria Um carro Que é mais usado Em rodovia Do que um carro Que fica só Na cidade Com a mesma Quilometragem Por que? Isso Usando todos Os parâmetros De manutenções Preventivas Etc Porque esse carro Que está na Esse carro Que está na cidade Ele A gente chama De uso severo Ele está sempre No trânsito Ele está sempre Sob alta temperatura Ele vai naquele Para, vai Para, vai A embreagem Pode ir embora A pessoa Que está dirigindo Vai usar muito mais A embreagem Vai superaquecer Mais o carro Então assim São vários fatores Que eu estou falando Aqui de uma forma Muito Muito superficial E não técnica E que esses E aplique isso Para a moto Aplique para a moto Eu estou falando Carro Mas aplique para a moto Aqui o veículo De rodovia E o veículo De uso urbano Para a moto É a mesma coisa Então qual é O ideal Para você Calcular O tempo Em horas Do veículo Em funcionamento Daquele motor Em funcionamento Em horas Junto com a quilometragem Claro Porque você vai ter Uma noção De quanto tempo Aquele veículo Realmente foi utilizado Em horas Assim é o avião Assim é a embarcação Assim é jet ski Tá Então Só fechando A questão Do que você falou Das motos Varetadas Elas são mais duráveis Se você achar mesmo Uma CG Varetada De 125 cilindradas Cara A moto é um tanque de guerra E é super valorizada E elas duram mais Só que elas consomem mais Tem menos Tem menos cavalaria E mais torque Agora As motos 160 Tem mais economia Menos durabilidade Mais cavalaria E mais torque Mas duram 60 mil quilômetros E quebram Quebram Tá Essa é a história